E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês um gameplay de um jogo novo que pouca gente tá sabendo que existe, que é o Puppeteer, tá? E é o seguinte, o game tem um tutorial e uma apresentação da história muito legal e é tudo em português. Então eu vou deixar vocês conferirem essa apresentação e aí eu volto daqui onde eu tô. Isso aqui acho que é a primeira fase, a primeira vez que eu tô jogando, então eu não tenho certeza. Mas acho que o início, o tutorialzinho e a história vocês devem conferir sem eu incomodar. Então confiram aí e depois a gente volta daqui onde a gente tá. Há muito tempo, antes que tudo fosse destruído e arruinado, o reino da lua era governado por uma linda deusa. Mas então o ursinho, por quem a deusa da lua demonstrava apenas amor, roubou dois bens preciosos de sua amada. A pedra negra da lua e uma tesoura mágica chamada Calibros. Depois de se declarar rei urso da lua, ele invadiu o castelo da deusa e triturou a pedra branca da lua. Há muito tempo? Fale que agora! Esta lua é minha! E vamos logo pra parte que eu sou bonzinho. Sim, claro! Não é que todos ficaram impressionados quando a deusa da lua foi destruída? E não foi ótimo quando o magnífico rei urso da lua... Melhor! Deu um caco da pedra branca da lua para cada um de seus generais, ferrando a lua toda? Ah sim! Os três anos seguintes foram muito especiais. Ah... Ah... Sim... Por onde devo começar? Ele era o implacável novo rei do reino da lua e queria que as coisas continuassem assim. Por isso, noite após noite, ele fazia sumir por mágica as almas das crianças que ficavam presas dentro de marionetes de pau condenadas a defender o castelo sinistrófoneis. E embora aquela noite não fosse exceção, ela se revelaria bastante excepcional. Oh, coitadinho! Veja em Yang mais um dia mais uma alma. Coitadinho mesmo! Você é tão malvada quanto ele! Quantas crianças você vai levar a minha utilação até perceber que está perdendo o seu tempo? Então, mais uma... E depois outra... Quantas forem necessárias até eu pôr as mãos em cálibros! Que fã! Este é o nosso herói azarado. Quando voltou à vida, se viu preso nas garras do Rei Urso da Lua. Kutaro! Kutaro! Sua alma foi convocada aqui ao meu comando. Kutaro, quer ser meu amigo? Kutaro, quer ser meu amigo? Amigos, até o amargo fim. Kutaro, quer ser meu amigo? Ha, 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 ha! Mentiroso! Que ótimo! Outro tonto que deixou a cabeça na barriga do Rei Urso da Lua. Escute, se andar por aí sem cabeça, vai acabar morto. E eu que vou ter que limpar. Vamos procurar outra coisa pra você usar. Uma cabeça reserva. Que bateção é essa aí dentro? É o caldeirão voador. Acho que vou pegar pra mim. Acho que achei uma. Ah, ficou perfeito. Lembra aquelas cabeças duras? Podem ser estranhas, mas tem vários recursos úteis. Mas basta um toque e você perde a cabeça. E você, que é novo na área, devia ter pelo menos duas pra não correr o risco. Ah, ali tem outra. Viu? Exatamente como eu disse. Detonar! Estou errando. Será que não tem o poder suficiente? Cuidado! E se não pegá-los imediatamente, a mialgia deles vai enfraquecer. E puf! Essa é a última. Lembre-se, se perder a cabeça, pegue-a depressa. Ah, mais uma coisa. Centelhas da lua. Venha, vou te mostrar. Voilá! Essas são as centelhas da lua. Se conseguir sem, ter a mialgia pra viver de novo. Mesmo se perder todas as cabeças. Vamos procurar. As calçolas da bruxa. Fique de olho nas centelhas da lua. Se quiser continuar vivo. Aquele rei urso da lua está sempre zangado. Ah, pesilda! Hum, olha lá. Está vendo o símbolo da cabeça? Ouça, toda a cabeça tem um pouco de mialgia. Elas reagem a lugares e objetos parecidos com elas. Por que você não tenta? Mas antes, escolha a cabeça certa. Agora use a mialgia da cabeça. Enfim, fique de olho nesses símbolos de cabeça. Tudo pode acontecer. Veja só. Por isso são tão magros. Que bonitinho. Seja bem-vindo. Sinta-se em casa. Traga-o pra mim. É melhor você ir com o garfo. A bruxa não gosta de esperar muito. Depressa! Cuidado com esse garfo invocado. Ele é tão malvado quanto a bruxa. Viu? Eu te disse. Pegue logo isso. Sem a cabeça, você morre. Passe por esse portal brilhante e... continue para os fundos da cozinha. Mas não se engane. Kutaro não estava sozinho nesse seu drama. A cozinha já estava ocupada por outros infelizes que o rei urso da lua havia arrancado de suas camas. Aquelas crianças foram encarregadas de manter o rei instável ao alimentar. E essa era uma tarefa ingrata. Afinal de contas, seu apetite era tão grande e insaciável quanto sua sede por poder. Cuidado, tem o detalhe do fogo com fantoches. Todas aquelas centelhas da lua, você pode se esturricar tentando pegá-las. Imagine esses coitados que vão de sol a sol, misturando e grelhando, descascando e fervendo, marinando, derretendo, picando e amassando. Ou, quando tem sorte, simplesmente temperando e refogando. Hum, que cheiro delicioso. Não pode ter sido a bruxa que fez. Hum, esse foi o meu almoço. Sabia que toda cabeça tem um tiquinho de magia? Use essa cachola. Hum, cabeça, pão? Oh, experimente naquele sanduíche. Aham, lá está o símbolo da cabeça de novo. Viu como usar a cabeça pode mudar o mundo? E que é isso literalmente. A bruxa, caso não saibam, era uma feiticeira perturbada chamada Esmapotes. Seria de se esperar que, sendo tão prendada com o caldeirão, soubesse cozinhar um pouco. Mas não sabia. O companheiro felino de Kutaro, chamado Ying Yang, já havia sido o gato escudeiro da deusa da lua. Alguns acham que sua dona atual é inferior em alguns aspectos. Cuidado com os vegetais. Aqui, a cozinheira é maluca e a abóbora é assassina. Depressa, meus queridos. Por que os molengas são os primeiros a entrar na panela? Venham cá, belezuras. Irri para a chulipa. Ying Yang, abra as janelas. Uma, duas, três. O que achou? Impressionei com meus reflexos felinos. Cadê a deusa da lua? Eu exijo saber aonde vocês a levaram. Me soltem seus brutamontes como ousam. É melhor essa princesa atrevida se acalmar. Você é o menino novo? Você está querendo pegar logo a sua alma e voltar para casa? Só depois que andar com estas pernas de pau até a sala do trono do rei urso da lua e pegar a tesoura mágica para mim. Você vai conseguir. Afinal, você é um menino muito especial. Já vi esse filme. Com exceção, quantos meninos muito especiais. Ying Yang. Você pode acompanhá-lo. Que maravilha. Vamos à sala do trono atrás de Cálibrus. Que divertido. Bem-vindo à Torre dos Tormentos. Cálibrus. Mas não se engane com esse nome ilegal. Aqui é cheio de ar. Viu? Nunca se sabe onde uma cabeça pode estar escondida. Cabeças de pau, couraçados, estacionamentos. Procure em qualquer lugar. Por isso a expressão, tire a cabeça daí. Grrrr. Grrr. Pois é, galera. A gente está de volta aqui. Então vamos ver como é que rola o andar do gameplay, tá? Vamos ver. A gente tem que tentar explorar tudo como a gente viu na apresentação aqui. Vamos tentar pegar esses itens especiais aqui. Tentar encontrar cabeças. Vocês podem ver as que a gente tem aí, né? Vamos ver no quadro. Beleza. Eu achei o estilo gráfico desse jogo bem interessante. Ui! Caraca! O bicho quase atacou a gente ali. Ah, como eu nunca joguei esse jogo, eu não sei quando vai ter diálogo. Aí quando eu tiver eu fico quieto para vocês poderem prestar atenção e eu também. Pegamos... Ah, acho que era uma cabeça de aranha. Como a gente já tinha, já tem no caso, a gente só ganhou... Ui! Caraca! Sorte que eu recuperei a cabeça. Caraca! O jogo está com um estilo gráfico bem legal, hein galera. Tentar mexer em tudo que for possível. Eu estou tentando, né? Eu não sei como é que é o esquema. Nunca joguei o jogo. É uma série nova. Série não no canal, né? Uma franquia nova. Haha! Daora! Possivelmente vai virar uma franquia com vários jogos. Porque o jogo está sendo muito bem falado. E eu estou achando legal. Tipo, sem reclamações. Pelo contrário. E como eu falei em série. Então, eu não estou pretendendo fazer série desse jogo aqui. Mas, se vocês apoiarem muito o vídeo, aí eu considero fazer uma série. Eu não quero fazer série disso porque vai ter o GTA em breve. E eu estou fazendo já o Rayman. Mas, se a galera quiser, por que não, né? Porque o jogo parece estar bem legal. Ai! Vou seguir com calma aqui. Tem outra cabeça esquisita ali, que é de aranha também. Eu estou tentando explorar o cenário, tá? Por isso que eu estou meio lento. Porque você tem que controlar. Vocês viram no tutorial, né? Tem que controlar aquele gato voador com o nanógico direito. E com o esquerdo a gente controla o personagem. Então, é... Não é difícil a jogabilidade, mas tem que acostumar. E vamos aí. A trilha sonora está demais, hein? Opa, que isso? Não, isso não é bom. Temos uma situação esférica. Abaixe-se antes que sejamos derrubados. Ah, moleque. Abaixei bem na hora. Isso está inteiro? Cadê minha cabeça? Ah, minha cabeça caiu, cara. Que droga. Caiu lá embaixo. Que zica. Aí. Vamos tomar bastante cuidado. Droga. Está difícil. Pegar isso aqui. Olha, um coelho ali de fundo. Pô, os cenários do jogo estão lindos, hein? Caramba. Esse jogo me pegou de surpresa. Não sabia do lançamento dele. Alguns inscritos me avisaram que o game ia sair. E além dos inscritos que avisaram, um amigo meu me indicou o jogo. Aí resolvi pegar. Eu estou ouvindo alguma coisa esquisita aqui. Cabeça. É nóis. Tem várias cabeças aqui. Eita. Ah, usar a cabeça da aranha. Vamos usar. Ah, fase bônus. Eu ia falar. Que isso, mano? O bicho veio e pegou a gente. Como faz isso, será? Kotaro foi apanhado por um aracnídeo enorme. Mas por que não acabou sendo o seu jantar? Todo mundo se engana. E a aranha gigantesca confundiu Kotaro com um de seus dez mil filhotes. É difícil controlar todos os queridinhos, mesmo com oito olhos. Eu estou achando muito show essa iniciativa da Sony de colocar tudo que é jogo em português. Ah, ficou para trás. Droga. Tentar pegar mais? Aí. Deu. Beleza. E essa trilha sonora, hein? Jogo lindo, galera. Aí, moleque. Vamos com calma. Não, idiota. Eita, nóis. Pelo menos pegamos algumas coisas da lua lá cujo nome eu não me lembro. Que é um nome esquisito. Centelhas? Acho que é isso, né? Pô, vacilei ali, meu. Nossa! Não! 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 Não pode isso! Que isso? Bananas? Que... Que bizarro, cabeça de banana. Ah, olha a nossa... Ele está escorregando, cara. Provavelmente vai ter alguma coisa para a gente interagir usando a habilidade, hein? As crianças tudo fugindo. Que da hora. E é como se a gente estivesse num teatro, né? Então dá para escutar a plateia rindo e tal. Muito legal. Muito legal. Tomar cuidado aqui, galera. Ah, sabia que dava para interagir com aquilo ali. Tinha certeza. Miaugnífico, Kutaro. Aí está a entrada para a sala do trono. Ninguém até hoje chegou tão longe. Pare com essa loucura! Eu exijo em nome do sol! Caramba! Você pirou! Sabe quem eu sou? O papai vai parir em uma supernova! Espere, meu senhor. E se ela estiver certa, o sol tem um temperamento esquentado. Bobagem! O que ele pode fazer? Estou com sua preciosa filha. Claro que sim, meu senhor. E mesmo que não estivesse, seus poderes reais são mais que suficientes para criar um eclipse solar. Ha! Preparei um quarto muito especial para você, minha querida princesa. Por favor, insisto que você descanse bastante. Miau! Que sorte! Ele deixou Calibros desguardada. Kutaro, você é um sujeito de sorte. Ali, diante dos nossos heróis, erguia-se a tesoura mais imponente que já se viu. A legendária Calibros. Mas Calibros estava presa pelas malévolas trepadeiras rastejantes, filhotes retorcidos da magia torta do Rei Urso da Lua. Kutaro, esta é Calibros. Calibros está um corte acima das tesouras comuns. Ela é uma serva da Deusa da Lua. Adiante-se, menino. E cuide do seu destino. Mas que surpresa! Aliás, que honra! Não está vendo? Calibros escolheu você. A sorte de Kutaro começava a melhorar. Afinal de contas, ele era agora o dono orgulhoso da tesoura encantada. Mas não era só boa sorte. Lembre-se, Calibros pertencia ao Rei Urso da Lua. E o primeiro desafio do garoto seria sair da armadilha onde ele acabara de cair. Garotos, mas que pronto a nossa chave para escapar, não? Da pra meio que flutuar cortando. Muito bem, Kutaro. Aí, ó. Vamos sair daqui num instante. Isso, você sabe o que fazer. Usa a tesoura como um mago de verdade. Uh, ganhamos! Várias centelhas. Beleza. Deixa eu pegar as que estão pra lá. Quando você passa em cima da banana, é como se estivesse passando em cima de... De gelo em jogo do Mario, coisa do tipo. Bem escorregadio, deve dar pra vocês perceberem, né? Tentar mexer nas velas de fundo, mas não tá dando. Eu tentei. Vamos cortar aqui. Viu? Cuide bem de Cálibrus. E Cálibrus cuidará bem de você. Ah, ótimo! Muito bom! Quem ousa por as mãos do que é meu? Minhas armadilhas! Como conseguiu sair? Espere, como você entrou? Desgraçado! O que você fez com a minha sala do trono? Guardas! Peguem esse ladrão! Ligeiras e ameaçadoras, as larvas descem sobre o nosso trêmulo herói. Mal sabia Cutaro que presa dentro de cada uma delas estava a alma de uma criança como ele. Parabéns, você é um herói. Eu vou arrancar sua cabeça dos seus ombros! Se for apanhado, você vai virar larva, como o resto dessas pobres almas. Guarda! Eu quero a cabeça daquele ladrãozinho safado! Guarda! Guarda! Droga! Eu mesmo vou pegar! Foi um tecelão. De todas as criações mágicas e assustadoras do Rei Urso da Lua, Tecelões eram as piores. Essa foi a primeira vez que Cutaro realmente sentiu medo. Mas para escapar do tecelão, esses temores teriam de ser dominados. A medida que a batalha se acirrava, o menino cortava, fatiava e picotava diante da constatação de que sua vida dependia disso. Sucesso! O terrível tecelão estava acabado. Com a legendária Calibros firme em sua mão, Cutaro deu o primeiro passo em sua grande aventura. Pô galera, eu gostei bastante do que eu vi até agora. Muito show o jogo, muito bonito, estilo Day, muito legal. Não! Onde seus próximos passos teriam de ser dados às pressas, já que o Rei Selvagem estava no encalço do nosso herói. Tigre! Sim senhor! Onde foi aquele pirralho? Ele não pode ter ido longe meu senhor. Tem pernas tão curtinhas, imagino que esteja aqui por perto. Não o quero aqui por perto. Eu o quero nas minhas mãos. Traga-me aquele ladrão ou vou achar alguém que o traga! Por favor meu senhor, cuidado com a sua pressão. Eu vou resolver esse assunto. Quero uma massagem nas costas ou um copo de leite porno ou outra coisa? Perdão? Parabéns Cutaro, nenhum dos outros chegou até aqui. Isso vai ser miauzica nos ouvidos da bruxa. Ora, seja homem por favor. Você prefere que as larvas o encontrem e que o Rei Urso da Lua arranque os seus braços? Pessoal, eu estou impressionado com a qualidade desse jogo aqui. Para um jogo que eu nunca tinha ouvido falar, eu estou mega surpreso. Eu espero que vocês tenham curtido o que rolou aqui. Se vocês quiserem que isso vire série, vamos colocar uma meta. Vamos colocar 10 mil gostei de meta. Foi um beijo de Calibros, Cutaro derrubou o monstro assustador e libertou a alma de todas as crianças das garras do inimigo. Muito bem Cutaro! As almas que ele libertou voltaram para casa. Maravilha! Eu queria só explicar. Eu coloco essas metas que é uma forma de eu balizar o interesse de vocês, tá? É a mesma meta que eu coloquei no Rayman, por exemplo. Enfim, galera! Cutaro obteve Calibros, uma lendária tesoura mágica. Mas antes de conseguir começar a cortar pela linha pontilhada do destino, ele teria que escapar da fúria do tirano Rei Urso da Lua. Tá, beleza. Acho que agora eu não vou interromper o narrador de novo. Mas então, colocando essas metas eu consigo balizar o interesse de vocês, né? Coloquei a mesma meta do Rayman Legends. O Rayman Legends virou série. Vamos ver, eu quero ver o interesse de vocês nesse game. Então se você curtiu, por favor deixa um gostei. Se chegar a 10 mil gostei, isso aqui vira série. O jogo tá demais. Tô impressionado de verdade. O que tem me impressionado também é a visualização, os gostei, o carinho de vocês nos vídeos. Eu queria agradecer a todo mundo por isso. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui finalmente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Curti demais jogar esse jogo aqui. Demais. Enfim, galera, eu vou ficando finalmente por aqui. É isso aí. Valeu! Falou!